Bom, senhoras e senhores, normalmente nos vídeos aqui desse canal de Friday Night Funkin' eu sempre tenho uma noção do que eu posso esperar, tá ligado? Um dia vai ser uma batalha contra o Salsicha, outro dia vai ser uma batalha contra o Sonic com o FZ, outro dia vai ser uma batalha com o palhaço do Satanás com os cabelos saindo da lateral, mas tem algumas ocasiões raras onde eu não faço a menor ideia do que eu vou ver aqui. E hoje, senhoras e senhores, é uma dessas ocasiões. Sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal, e hoje eu vou trazer mais um mod de Friday Night Funkin', só que dessa vez um mod mais do que especial pra vocês. Por que é um mod mais especial, vocês perguntam? Por que, senhoras e senhores, hoje eu jogaria um mod aí de uma pessoa muito querida aqui por mim, que no caso é o Monster of Truth. Pra você que não o conhece, ele é dono do canal do mesmo nome e ele possui diversos conteúdos diferenciados especificamente a respeito daquele óculos de realidade virtual. Nem sei se eu ainda tenho o meu aqui, tá ligado? Pronto, achei meus consagrados. Apesar dele estar com um probleminha aqui e ali, basicamente vocês sabem a ideia, né? São aqueles óculos que você coloca o celular na frente e você tem uma experiência de realidade virtual. Aqueles vídeos lá que você senta na montanha russa, que sobe e desce, passa até mal, tá ligado? Pois é, o conteúdo principal do Monster of Truth é esse tipo de vídeo, tá ligado? Ele pega diversos personagens aí de anime, jogos, inclusive já fez muitos de Friday Night Funkin', e ele te coloca numa experiência onde você está junto com essas pessoas, tá ligado? É um conteúdo bem bacana, inclusive eu ainda vou fazer um vídeo só trazendo os vídeos dele de Friday Night Funkin' que você está basicamente batalhando com a galera do jogo, tá ligado? É bem bacana e bem interessante também. Mas enfim, eu vou tirar essa parada porque eu estou ficando cego, tá ligado? Decidi virar o Robotnik agora. Basicamente, pra comemorar os 800 mil inscritos aí, uma meta sensacional que ele conseguiu atingir no canal, ele decidiu soltar um mod aqui de Friday Night Funkin' e eu fui nos escolhidos aqui pra trazer esse mod em primeira mão, tá ligado? Eu só precisava esperar pra que ele soltasse o vídeo no canal dele pra trazer isso pra vocês. Então, fica aqui com exclusividade pra vocês esse mod aqui que eu honestamente não sei absolutamente nada a respeito. Eu sei que o nome do mod é Monster of Truth Team, tá ligado? M-O-T Team. Então, parece que vai ser bem interessante. A gente vai lutar com algumas das pessoas aí que fazem parte do canal do Monster of Truth, então eu estou muito curioso pra ver o que ele preparou pra nós. Ele disse que até tem uma surpresinha na pasta que eu vou ver também junto com vocês, tá? Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Já deixem um like nessa bagaça aqui pra fortalecer o trampo que a gente faz aqui nesse canal, porque são vídeos todos os dias sobre tudo, mas um pouco especialmente sobre Friday Night Funkin' e o canal do Monster of Truth estará aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu falei tudo... Enfim, vocês entenderam, tá ligado? O canal deles está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vão dar uma acessada lá e deem uma força, porque ele é muito gente fina. A gente vira e mexe troca ideia, tá ligado? Ele é muito bacana. Espero que a gente goste, vamos partir direto pro que interessa. Eu vou só tirar isso da cabeça, porque senão meu headset não entra, tá ligado? Então, carai, que puta testão. Sem mais delongas, senhoras e senhores, vamos partir pro mod. Ó, a musiquinha já tá diferente. Já tá bem interessante. Thank you for all the subs, tá ligado? Nice, vambora. Olha só. Friday Night Funkin' Plus Motin', tá ligado? Não sei se seria Verso Motin' ou Plus Motin', mas enfim. De qualquer maneira, aqui estamos no mod, senhoras e senhores. Tá meio travadão a animação, mas dá pra entender aí que basicamente é uma personagem aí do canal do Monster Tools. Junto com a namorada, tá ligado? Eu nunca consigo falar Monster Tools certo, né? Algum dia eu aprendo, eu prometo. Mas enfim, vamos começar. A musiquinha já tá bem interessante aqui de fundo, tá ligado? Então, vamos... Opa! Ah, tá. O cursor, ele tava fora por algum motivo. Bom, já tem a galerinha que a gente vai enfrentar aquilo no fundo, tá ligado? Eu, honestamente, não sei de quem se trata. Depois a gente vai dar uma olhadinha aqui nos créditos, tá? Pra ver quem são todas as pessoas. Mas de qualquer maneira, vamos direto aqui no Storm Mode, tá? Ele já me adiantou que tem uma semana disponível, mais uma semana bônus no Free Play, tá ligado? Então, vamos dar uma conferida nessa parada. Temos o tutorial. Olha que bonitinho, até a fonte do tutorial tá diferente. Tem um coração ali em cima. Que amor, não é mesmo? Eu vou entrar no tutorial no Hard pra ver se muda alguma coisa, ou se é relativamente a mesma coisa, né? Eu acho que não muda nada, né? Pelo menos tá na Key de Angel, eu posso massacrar essa desgraça, tá? Parece que não muda absolutamente nada, então... Vamos, então, para a única semana disponível nesse mod até o presente momento. Temos quatro músicas aqui. Monster of Truth, Nicole Tyler, Chloe Octo e Little Elite. Esses são os nomes dos personagens, imagino eu, tá ligado? Eu acho que sim. Mas, enfim, vamos, então, conhecer essa equipe louca aí. Aparentemente, parece que eles passaram de uma dimensão pra outra e conheceram toda essa galera, tá ligado? O que você está acontecendo aqui? Como você chegou aqui? Ei, como você chegou aqui? Gostei desse efeito sonário, namorada bi! Porra, tá ligado? Ele tá todo alegre, tá felizinho por estar aí, tá ligado? Então, foi o namorado e o namorado que cruzaram dimensão. Eles gostam de fazer isso pra cacete, né? Bando de filha da puta. Oh, ok, sua namorada pode atravessar pra outras dimensões, que bacana. Ó, sua namorada pode atravessar pra outras dimensões, estranho, mas muito legal, tá ligado? Cara, eu não sei se é realmente Monster of Truth que tá fazendo esse sotaque, provavelmente sim, ou não, não sei. Mas eu adorei esse sotaque, tá ligado? É um sotaque inglês, assim, um pouco puxado pra britânico, tá ligado? Mas ele é português, né? Português de Portugal, então, acho que puxa um pouco esse sotaque também. Adorei, véi. Achei muito foda. BOP! Meu nome é Monster of Truth, mas você pode apenas me chamar monstro. Eu sou o nome de Monster of Truth, também. Cara, eu adorei esse sotaque. Meu nome é Monster of Truth, mas você pode me chamar de monstro. Eu sou o dono do canal Monster of Truth, como eu falei pra vocês, tá ligado? Já tá com a jaquetinha estilosa de pelinho, inclusive falando em jaquetinha, blusa do Friday Night Funk. Tá na loja, na descrição, vai dar uma conferida. Primeira vez que eu falo isso durante a gameplay, né? Enfim, foda-se. Fazer o jabá, né? Tem que aproveitar o frio. BABAP! Desde que você está aqui, por que não tínhamos divertido cantando? Ah, dá pra ver que pelo menos eles se conhecem, né? Ou pelo menos um conhece o outro, né? Acho que o cara conhece o boyfriend, provavelmente. Porque já chamou pra cantar? Pra mim, é a única coisa que isso faz sentido. Já chamou pra cantar porque conhece. Ou tudo se resolve no universo, agora a base de cantar rap, tá ligado? E aí, já que você está aqui, por que não vamos nos divertir cantando? Bipopal! Ele gosta ali. Cara, tem uma galera ali. Tem uma mina ali atrás, hein? Não vi quem é. Mas enfim, a namorada tá só de boa cantando e dançando, né? Nossa, a música começou, achei que era o Everywhere, tá indo ao Funk. Só de sacanagem, só de ruê, tá ligado? Ó. Cara, molofazão a música. Cara, é que voz grossa. Bonita. Vamos lá, bora botar pra foder. Caralho, gostei, gostei. Gostei. Eu adoro música de vibe assim. Caso vocês não tenham percebido pelas 500 mil vezes que eu já falei isso, tá ligado? Adoro música assim. Bora. Pelo menos dessa vez é uma batalha amigável, né? Por enquanto. Eu sei que a gente deixa alguém puto aí, o bagulho vai ficar louco. Mas acho que vai ser mais uma batalha amigável. Nice. Mas por que você tá triste no ícone, velho? É uma batalha amigável, você tem que ficar feliz, mano. Tem que sorrir. Quero saber quem é aquela pessoa ali atrás, tá ligado? Cara, quero muito ver um... Ver um mod completo do Gabs algum dia. Será meu sonho, velho. Com toda a galera que tá sempre nas lives, tá ligado? A Ju, todo mundo, velho. Ia ser muito engraçado de se beber. Será que algum dia isso se torna realidade, né? Se alguém com muito tempo e muita criatividade quiser... Fiquem disponíveis. Vocês têm a minha bênção pra fazer qualquer mod a meu respeito. Exceto o mod de fama Tauri. Aí vai tomar no cu. Aí eu vou prender vocês, velho. Vou processar vocês na NASA, velho. Tô brincando. Modo zoeiro eu também aceito, sem problema nenhum, tá ligado? Pode ser qualquer coisa, foda-se. Me bota com o cu pra cima, recebendo dedado aos Felipe Neto, que tá tudo certo, mano. Tem umas notas... Tem umas notas meio complicadinhas aqui, porque tem uma em cima da outra. Só aqui que eu percebo que a voz e o namorado não batem muito com as notas, mas de resto bateu, que foi uma beleza, tá ligado? Não consegui full combo, porque como é muita nota junto, meu dedo fica meio bugado, meus dedos, né? Mas enfim, vamo lá. Vamo ver qual que vai ser agora, se vai ser o... Ah, lá, tem outro oponente agora. Ah, lá, tem outro oponente agora. Ah, lá, tem outro oponente agora. Eu estava trabalhando em um novo vídeo para o meu canal e... Que fofa, velho. Kawai desu total, mano, veio direto de algum anime, tá ligado? Mas que barulho alto é esse? Eu estava trabalhando em um novo vídeo para o meu canal e... BIP! Oh, é só você, Keith. Bem, oi lá. Meu nome é Nicole Tyler. É bom te conhecer, mas, uh... Como você está aqui? Ok. Ah, eu entendi. Eu acho que vocês dois só estavam se divertindo cantando, né? Ah, entendi. Vocês dois só estavam se divertindo cantando, né? Bem, posso eu se juntar? Eu vou ser melhor do que o Monster. Eu prometo. 3, 2, 1, 4... Bota pra foder. Aquela mina está de olho na gente ali no fundo, na salinha ali atrás. Está de olho na gente, de perna cruzada. Só de olho no rolê, velho. Eu fico me perguntando se ela vai ser a próxima oponente. Mas, enfim. Cara, a animação está muito bonita. Caralho! Nossa, o Heavy Metal satânico. Peraí, eu conheço essa música. Peraí. 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 Eu estou tentando lembrar, cara. Eu conheço essa música de algum lugar. Acho que essa música é remix de alguma outra que eu conheço. Nem fudendo. Eu sei que música que é. Ah, eu sei que... Eu acho que eu sei que música que é. Deixa eu ouvir mais um pouco. Calma. Tá, essa parte eu acho que não. Cara, aquela parte que estava tocando agora, eu acho que era um remix de uma música bem antiga, tá ligado? Eletrônica. Eu não vou lembrar o nome da música agora, mas é uma música que toca no final do filme Joias Brutas, do Adam Sandler. Mas é uma música que eu ouvia, tipo, em 2004. Caralho. É um remix dessa música. Cara, é muito essa música. Que da hora. Já ficou melhor ainda. Eu adoro essa música, cara. Mas eu esqueci o nome dela. Ó. Pesquisem a música que toca no final do Joias Brutas. É nos créditos. Assim que começam a rolar os créditos, toca essa música, tá ligado? É muito boa essa música. E é bem antiga também. Eu... Mano, tá parecendo muito essa música, velho. Eu posso ter enganado. Eu posso ter enganado. Mas que parece muito, parece. Parece pra caralho, tá ligado? Muito foda, velho. Adorei. O rádio de vocês está meio torto ali atrás, né, gente? Mas tudo bem, tá valendo. Tá, 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 tá tudo certo. Tá, tudo certo. Ô louco. Ô louco, ô louco. O que temos aqui? O que temos aqui? O que temos aqui? O que temos aqui? Bip! Bem, bem, bem. O que temos aqui? Bip! E você começou uma festa sem mim? Isso realmente me faz muito bravo, cara. E você começou uma festa sem mim? Isso realmente me faz e me deixa muito bravo, cara. O nome é Cloyoko. E eu sou o mais novo no time. O nome é Cloyoko. O nome é Cloyoko. Deixa eu ver o que você tem, garota azul. O que é que eu quero? O nome é Cloyoko. Tão muito legais aqui, tá ligado? Tão bem únicos, velho. Que foda, irmão. Tá, parece que agora a música vai ter... Vai ter uma vibe diferente e umas batidas diferentes, pelo menos. Vamos ver. Tá. Nossa, é outra música. Meu Deus! Essa música já tá mais pesada, velho. A mina é um Minion, cara. Do nada, velho. Eu não quero nem ver a última música, como é que vai ser. Nossa, eu tô me fudendo demais aqui. Agora que eu percebo que ela tá com o top embaixo do top. Agora que eu percebi, velho. Eu não tinha reparado pra prestar atenção. Cara, essa música eu tenho que focar, porque é muito acerto, irmão. Ó, vai a escadinha. Vai a escadinha, vai a escadinha. Ah, legal! Foda-se a escadinha, eu vou ter que apertar todos. Meu Deus! E pior que ainda tem mais uma música, hein, galera. Cara, cada música é um oponente diferente. Aí eles vão traçar pra tomar Coca-Cola, enquanto vem uma outra comer meu pú, velho. Foda-se, tô massacrando, porque é muita seta, eu tô confuso. Foda-se, tô mal quebrar. Os meus oponentes perfectionistas vão se dever. Foda-se, tô mal quebrar. Gostei da batida dessa música. Hum? A música bem frenética. Olha só Me orgulho disso? Talvez Talvez Como eu já falei Talvez Talvez Ou sim ou não Foda 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 Eita A mina saiu do rádio Agora o bagulho vai ficar louco Isso foi impressionante Bap Isso foi muito divertido Obrigado por me deixar sentar com você, garota Caralho Ai que divertido Ficou só cantando só de boa Agora vai botar pra foder Adorei Esse design dessa personagem Só queria falar isso Cabelão Por algum motivo me lembra um gato Ah, eu acho que são as orelhas Tem a orelha de gato Acho que lembra um gato Não é mesmo Isso é tão divertido Obrigado por você deixar eu sentar com você, namorada Caralho A voz da namorada tá bárbara Eu já vi essa voz em algum modo, né? No modo da Sunday Ela não tem essa voz Não sei Mas tá bem bonita A voz dela Tá combinando pra caralho Sem problema Foi divertido Dividir com você Meu nome é Little Elit E agora eu vou cantar com ela Como uma namorada Tá ligado? Ó certo Meu nome é Little Elit É ótimo conhecer você Hum, é um nome bom É foda-se Eu nem conhecia Eu só tava dançando junto Foda-se Elit Você riu. Você foi derrotado pelo meu namorado tão facilmente. Não até mesmo um suor. Você estava tentando me pegar em cima dele. Você não entende. Ei, Aleti. Por que não nos dê uma jogada? Se eu vencer, meu namorado é o melhor. E se você vencer... Ah, então essa é a namorada do Moons of Truth. Bom saber. Faz sentido agora porque as duas estavam na caixa de som, né? Temos uma ligação. Por que não tentamos uma vez? Se eu ganhar, meu namorado é o melhor. Se você ganhar, o seu namorado é o melhor. Como que isso faz sentido? Eu não sei. Eu vou questionar? Não. Porque é um modo de Friday Night Funk, tá ligado? De acordo. Vamos acabar isso com um bang, senhorita. Partiu! 3, 2, 1, 3 Cara, tem uma voz mó de gatinho mesmo. Vamos lá. Pelo menos a mosca tá mais lentinha, tá ligado? É aquela mina ainda tá lá no fundo. Queria muito saber quem é, mas tudo bem. Uma música bem mais relaxante, pelo visto, depois da última, né? Mas eu vou ter que fazer música bônus, inclusive, no Free Play, velho Não posso esquecer disso Peraí, deixa eu testar uma coisa Não, não, eu não vou testar agora, não Eu testo depois, porque agora eu já passei bastante parte da música Porque eu queria ver a animação de monstros da namorada, se muda, tá ligado? Mas enfim, vamos que vamos Que voz fofa, mano, adorei Mas eu tô cantando tudo errado, então a minha não tá tão fofa assim, tá ligado? Mas tudo bem Ai, conta não! Poxa, começou a música da floresta Vai, vai, corre do javali, corre, corre dos mamacos Vai, 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 vai Vai, Tarzan Tem que ficar de olho aberto aqui, porque vai que a música começa a virar um ponto aí Cara, quanta nota Eu tô berrando já na música, tá ligado? Ai, que fofa, mano Adorei, adorei Achei muito foda essa música, tá ligado? Muito fofo, muito fofo Todos os personagens, velho Todos os personagens são muito fofos Pena que eu não conheço nenhum Agora eu conheço, né? Não conheci Acabou a semana, então Acho que temos um acordo aqui de quem é o melhor, né? Obrigado, sociedade Muito obrigado Bom, vamos ver a música no freeplay aqui Porque eu tô bem curioso pra ver, tá ligado? Monstro of True Nicole Chloe Chloe Ah, Chloe Alternativa Ah, então vamos ver essa aqui, tá ligado? Vamos dar uma olhada Chloe Alternativa é a música bônus, tá ligado? É uma outra versão da música da Chloe, vamos lá Vamos assacrar as setas aqui dentro Agora que eu notei que tá com o microfoninho na mão, tá ligado? Toppers são você, não é mesmo? Vamos lá Caralho Cara, que da hora essa música Você gosta de botar a música pra segurar, né, ô monster? Ó Ah, eu tô errando tudo, eu sou imbecil, calma Cara, eu tô gostando mais dessa música alternativa do que a que tava na semana Achei mais da hora ainda, tá ligado? E mais suave, mais relaxante também Ó Ó, tô me dando bem aqui, sem massacrar, hein? Bora Só porque eu falei! Cara, tá muito boa essa música Cheio das notas, agora lascou, velho Cheio das notas Ó Mandei o Eminem ali, o Rap God, velho Dois Bora botar pra foder Cara, o Boyfriend cantando parece uma música do Garfield de Mega Drive, mano Não sei porquê, tá ligado? Nice Caralho Passamos de primeira de todas Todas Foi bem tranquilo Ninguém quis matar ninguém Ninguém quis atirar em ninguém Ninguém quis jogar nota mortal em ninguém Só que agora eu fiquei curioso pra ver Se tem animação de morte Tá ligado? Se as animações de morte são iguais, são diferentes Então vamos descobrir isso agora, tá ligado? Só vou ver isso aqui Depois eu vejo já a finaleira aqui Nossa senhora A namorada e o Boyfriend são a mesma pessoa Confirmadíssimo Senhoras e senhores A namorada tem bola azul, tá? A namorada tem duas bolas azuis do tamanho de uma noz Tá? Confirmado Só quero falar isso pra vocês mesmo É, a animação de morte não é mudada Eu imagino que o Boyfriend também seja a mesma coisa, tá ligado? Bom Então vamos fazer o seguinte Vamos passar então pra finaleira dessa bagaceira aqui Pra ver o vídeo que ele deixou pra mim Que eu tô bem curioso Então, bora dar uma conferida Alô Gabs, tudo bem? Olá, tudo ótimo Eu só quero fazer um vídeo pequeno Até, não sei se estás a ver este vídeo Que fofo, tem até um personagem de 3D, mano Do teu vídeo Alô, pessoal Mas eu até queria só falar um bocado Sobre como conheci o teu canal E o tão grato Ai, que fofo Por conhecer o teu canal E ser amigo teu Que fofo, mano Eu conheci o teu canal Quando tu fizeste um vídeo Parece que eu tô numa homenagem de 100k, irmão Lá no CBB, sim Sobre como ganhar moedas Conheci-lhe desde aquela época, mano Do seu CTR E... Yeah Foi aí que eu conheci o teu canal E eu vi live streams Tu tinhas... E depois comecei a ver mais vídeos de vossos E adorei Adorei tanto Que tipo... Foi naquele tempo que eu comecei a ver todos os teus vídeos Que massa, Dani E foi aí quando eu comecei a ver o teu próprio canal O sotaque, a voz dele é muito bonita, né E só para dizer Você é amazing Você é muito bom a fazer os teus vídeos E estou bem feliz por estar a crescer muito agora E... Olha, mano Boa sorte para tudo Sinceramente Eu vejo-te muito mais para frente E... Continua a fazer o que tu quiseres O que tu gostas Porque isso é o que vale a pena E... Oh, mano You're cool Desculpa por... Desculpa por meu... O meu português mau Adeus É isso que eu só queria dizer Só que me lembro Estou muito grato por ser amigo teu E por seres um bom youtuber E porque eu até vejo os teus vídeos agora Adeus Ah, mano Que fofo, velho Eu dei uma choradinha Fiquei um pouco emocionado Confesso, velho Ah, vai tomar no cu, velho Vocês gostam de fazer isso comigo, né Eu odeio todos vocês Eu odeio você Eu odeio todo mundo, velho Cara Pô, muito obrigado, velho Não precisava Não precisava, sério Puta presentão, tá ligado? Tipo Um minuto e quarenta de vídeo Mano Já vale a pena demais, tá ligado? Já consegui me deixar Me deixar emocionado aqui, velho Só uma coisa rápida aqui Que eu... Que eu não mostrei pra vocês Tá? Rapidamente aqui É... Tem os créditos do jogo aqui também, tá? Só pra mostrar toda a equipe Que trabalhou nessa bagaça aqui, ó Tem aqui todos os personagens O coder Os artistas Aqui No caso, os três artistas, né? Os voice actors de cada um O monster Lireality Polly Chloe Alloy Girlfriend O boyfriend como boyfriend, né? Os responsáveis aqui Pelas músicas Pelas charts E créditos especiais A você por ter jogado esse mod Muito fofo Achei inteligente essa maneira De você, tipo Colocar os créditos aqui Como opções do jogo, tá ligado? Sensacional demais Velho, sério Fiquei emocionado com o vídeo Pelo presente, cara Muito obrigado de coração Vamos partir então Para as minhas opiniões finais A respeito desse mod aqui Que eu tenho bastante coisa pra falar Então, bora lá O que eu posso falar, cara? Eu fiquei extremamente emocionado Fiquei bem surpreendido Até porque eu gostei bastante Das músicas, tá ligado? Achei os personagens Extremamente cativantes Toda a equipe do Monster Truth aí Incluindo o próprio, tá ligado? Que é super gente boa Como vocês viram nesse vídeo aí Tá ligado? Uma pessoa Que eu fiquei muito feliz De ter conhecido Sempre ajudou bastante O canal aí Eu vou incentivar vocês Mais uma vez aí Pra jogarem o mod, tá ligado? Gravem o gameplay Postem Divulguem pra mais pessoas Jogarem Conhecerem o Monster aí Que é um cara Super gente boa Lá de Portugal, tá ligado? Tem um sotaque bonito de more Tá ligado? Então, tenha uma força lá Porque ele merece demais E meus parabéns aí Mais uma vez Pros 800k, cara É um puta presentão aí Que tu recebeu Que tu fez também Que tu trabalhou junto, né? E que você merece demais, tá ligado? Então, meus parabéns Um beijo muito forte pra você E valeu aí Por ter me passado esse presente Eu fiquei muito feliz de verdade, velho Mas enfim É isso, senhoras e senhores Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse mod aqui, tá bom? Comentem embaixo O que vocês acharam E não se esqueçam De mostrarem o apoio pra ele Porque ele merece demais, tá bom? Então, aproveita também Se você gostou desse vídeo Deixa um like aqui Se você ainda não deixou Pra fortalecer o trabalho aqui Que a gente faz nesse canal Tô até sem jeito aqui Pra falar, tá ligado? São vídeos todos os dias Sobre tudo e mais um pouco Especialmente sobre o Friday Night Funk Se inscreva aqui Se inscreva aqui se vocês ainda não estão inscritos E se inscreva lá no canal do Monster também Porque ele merece demais Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Eu vou fazer umas aulas de português de Portugal E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Valeu Falou Até mais E... Tchau Tchau Tchau